Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal. Hoje com o recap do nosso último turnê, Challenger Series número 35. Ficaram 23 membros aí na sala, tinha bastantes mais inscritos, mas já sabem, se não prestam atenção à hora, 22 horas de Portugal, 19 horas do Brasil, não entram a tempo aí na sala, mas já sabem, para participar só têm que estar inscritos aí no canal. Esta é uma sala, estilo QC, assim por pontos, ou duas horas, só têm que ficar em primeiro para ganhar aí o prémio. Contámos com vários membros novos, salve aí a todos os membros dos Evil Heroes, que tiveram aí a participar, partilharam aí, tudo mais. Todos os outros também, tivemos aí vários dos nossos campeões, aí o Nonato, o Ryozaki, o Fermin. Então contámos com bastante diversidade esta semana, vamos ver aí alguns dos melhores duels aí na sala. Se quiserem ver aí a stream toda, completa, o link está aí na descrição, está aí no canal, vejam aí. Eu depois de vermos estes poucos replays, vou-vos mostrar aí os resultados finais. Mostro-vos os decks utilizados na sala, assim no geral, e os decks do top 3. Mas é isso aí, bora pessoal. Já sabem, não se esqueçam de deixar o gosto, partilhar aí o vídeo e estarem inscritos aí no canal. Mas começamos aqui com o LMLP contra o Doguinho. O Doguinho dos Evil Heroes está aí a participar pela primeira vez. O LMLP está aqui a utilizar Cyber Dragon. Cyber Dragon que encontrou aí uma versão até bastante interessante. Usa essencialmente Fusion Gate. Vocês estão a ver aqui Storm. Usa ali a Storm para destruir a backhaul do oponente. Dane Chain ali da Cybernetic Overflow e da Fusion Support. Ele vai usar aqui a skill com a Cybernetic Overflow como ela é destruída. Ele procura a fusão. Ele já tem ali Fusion Gate. Vai fazer aqui Rampage. E vocês vão ver aqui. Ainda mete ali. E agora com a Fusion Gate. Com o efeito da Cybernetic Fusion Support. Ele pode fazer fusão ali do cemitério. Muito, muito, muito God. Assim acaba por ter um turno. Um incrível Cyber Dragon. Faz aqui as duas fusões. Ataca ali com o Cybernetic Dragon para jogo muito forte aqui por parte do LMLP. GG. Estamos agora aqui. Segundo replay. Temos aqui dois jogadores portugueses. Temos o Rare Hunter em cima. Temos o Bubbles aqui em baixo. Também com uma boa surpresa. O Rare Hunter está ali com o Balance. E Balance e a Miyuki que é Aromas. E depois temos o Bubbles aqui com o Balance. Meio Valentine. Vamos ver aqui a Jasmine. Turno 1 ali com o campo. Já comprou mais uma carta. Tem ali Aroma Garden. Tem que passar assim. Mas aqui a boa surpresa. Wind Up. Certo ali uma carta. Wind Up Factory. Já tem ali o Doggy. O Doggy agora com... Enfocou o Doggy com a magia. Já procurou ali o Shark. Aqui atacou ali na Jasmine. Mas tem aqui Marjoram no campo. Ou seja, consegue reciclar ali pontos de vida. Ainda passa ali com uma... Uma boneca ali com 2.000. Agora 2.500 porque ganhou ali o boost do campo. É muito, muito God. Agora vai haver ali aquela armadilha. Há aqui o Mouse. Há aqui o Shark. Vai haver aqui as mudanças de níveis. O Rato ainda vai trazer ali o Doggy de novo. Vai fazer aqui o Zed Mighty. Olha só para... Olha só para... Olha só para os combos. Prestem bem atenção. Porque isto... Mano, eu gostei bastante de ver. Aqui com o Shark. E ali com o... Com o Doggy. Vai fazer aqui o nível 5. Depois de mudar ali os níveis. Ainda tem aqui outro Shark na mão. E vai conseguir aqui. Já fazer ali dois ataques. Não faz ali o terceiro. Por causa da magia que o Aromas tem ali. A Gardening. Vai haver aqui o ataque do Tubarão. Vai haver aqui com um Porta na Aromas que ele traz. Mas depois vai conseguir atacar aqui com os outros 2 XYZs para jogo. Wind Up. Bastante engraçado de utilizar. Bubbles GG. Estamos agora aqui. Nagato God contra o Atonto. Temos Yami Yogi contra Aster Phoenix. Vamos ver aqui. Dragonity em cima Dragonity. Que está bastante popular. À hora que eu estou a gravar este vídeo. Já saiu a Banalist. Depois vamos falar aí. Noutro vídeo ainda hoje. Mas vemos ali Dragonity a passar com o Ascalon de turno 1. Vai haver ali Cyclone no Cyclone. E já temos aqui. Herói a sair com os combos. Já utiliza aqui o Faris. Descartou ali o Malicioso. Aqui com o Increase. Vai trazer o Vaion. Com o Vaion. Vai colocar o Celestial lá no cemitério. Vai utilizar ali o efeito do Malicious no cemitério. Remove-se traz o segundo Malicious do deck. E ainda utiliza ali o efeito do Vaion. Remove o Faris. Nada de novo. Agora vai haver aqui a jogada determinante. Bring it. Depois de usar ali o Cyclone. Pode negar ali o efeito do Ascalon e absorve-lo. GG aqui ao Atonto. E agora pessoal. Temos aqui o Use Dark em cima. Conta ao Faramiglio. Faramiglio tem trazido altos decks. Estas últimas semanas. Desta vez ele trouxe aqui Dark Lord. Depois da surpresa de Chaos World nas últimas semanas. Já tem aqui Dark Lord. Banimento. Já tem ali a Ixhell. Já tem aqui o contacto. Traz a Ixhell. Com o efeito da Ixhell. Vai já trazer a armadilha para a mão. Que eu não me lembro do nome. É Santuário. Acho eu. Dos Dark Lords. Agora aqui. Vai haver aqui Berry Magician. Vai. É da Sanctified Dark Lord. Santificado. Negra lá. Já ali o efeito da Berry. Vai agora com o efeito da Ixhell. Pagar ali. Contacto. E trazer ali o Tess. Já usou ali. High Geek e Break. Para destruir ali a comporta. E olha só. Banimento. Vai trazer aqui. Outra contacto. E agora mano. Ele aqui. Utiliza a contacto. Vai trazer ali o Amdusk. Ou Cavalo. E ainda tem aqui. Morning Star. Nossa. Muito muito God. Olha tudo o que ele está a fazer. Morning Star vai trazer outro Dark Lord do deck. Vai trazer ali o Nasten. E ainda vai milar ali aquilo tudo. Para ganhar vida. Vai negar ali o efeito da Berry Magician. Usando a armadilha no cemitério. Ele vai usar ali ainda a balista. Mas ali os Dark Lord são parrudes. Atacam. E GG aqui. Dark Lord muito muito God. GG para a miguel. Agora temos aqui. Fermin. Um dos nossos campeões. Não só um dos nossos campeões. Mas quatro vezes campeão. Aí do nosso Challenger Series. Aqui. Conta o DRK. E o Fermin está ali. Invoked. Já flipou ali. O Alistair. O DRK só abaixou aqui duas. Tem aqui já. Navegação. Ali. O Fermin já tem ali. A back row cheinha. Então. O DRK vai. Usar já. A navigation. Depois a navegação. No cemitério. Lá está. Ele pode remover. Para negar ali uma carta. Ainda há aqui com porta. E há Karma Cut. Ou seja. Vai descartar já ali. O Alistair. Para lidar com estas cartas. Tem aqui. Mas há aqui outra navegação. E há o outro Dark Magician na mão. Ainda tem aqui o Kiko. Vai ali. Fusion Reserve. Não interessa. Um Alistair vai ser destruído. O outro Alistair. No cemitério. Já foi. Mano. Olha só. Perfeito. GG aqui ao DRK. E agora. Temos aqui. Yummy Ruben. Em cima. Contra o. Mr. 273. Ou Ramos. Que está aqui com Peak Performance. Black Wings. Black Wings a ir em segundo. Ali contra. Shiranoi. Shiranoi. Abriu ali com o Squire. Trouxe o Tuner. Nível 3. Vai fazer aqui então. Squire. Saga. Vai remover ali. Squire. Destrói até aqui. O campo. Bastante bom. E aí. Mete ali o Spirit Master. Mas. Black Wings. Saiu aqui com. Redemoinho. Tem aqui. Simune. Removeu ali. O Gale. E apesar de não ter. O campo. Ele ainda pode procurar. Pelo menos. Os Gales. Vai procurar aqui. Um Gale. Vai procurar aqui. O outro Gale. Já tinha aqui. O Orochi. Na mão. Para fazer ali. O Syncron. Com o Simune. Vai haver aqui. O efeito do Gale ali. Vai haver o Orochi. Faz então aqui. Raikiri. E vai destruir ali. O Squire Saga. Ainda joga aqui. Outro Gale. E vai conseguir. Então assim. Atacar. Para jogo. O Blackwing. Continua a ser. Muito. Muito. Forte. Então. Aqui está. GG. E agora. Temos aqui. DRK em cima. Já vimos aí. Um dos decks dele. Agora estava com o outro. Aqui contra o Ryusaki. Ryusaki. Embaixo. Com o Leozinho. E. Temos ali. O DRK agora. Com o Super Heavy Samurai. Já utilizou ali. O Giga Gloves. Tinha ali. O Trampa Tear. Que é o Tuner. Nível 2. Vai agora. Fazer então aqui. O Musashi. Vai começar a fazer a sua escadinha. Vai reciclar. Vai. Ele vai reciclar. Lá está. O Tuner. Com o Giga Gloves. Vai reordenar as 5 cartas. Do topo do deck. E ainda vai fazer aqui. O Stealth Ninja. Jogada característica. De Super Heavy Samurai. E agora. Vamos ver aqui. Shira Noe Solitaire. Vai trazer aqui o Tuner. Tem full Back Row. Turno 1. Turno 1. Até. Normal. De Shira Noe. Agora. Vai haver ali. Ah. O. Aquele bonequinho. O Flautista. Vai ficar ali com o Flautista. Ainda tem ali. Ainda equipou ali. Sou o Piercer. Mas agora. O erro de deixar um monstro. Com 500 de ataque. Quando as proteções do deck. São ou o Kite Roid. Para ataques diretos. Ou o Giga Gloves. Também para ataques diretos. Acaba por lhe correr mal. E. Shira Noe. De um momento para o outro. Faz aqui. Shogun Saka. E é GG. E agora. Ah. Temos aqui. Yami Ruben. Em cima. Contra o David. David. Aí embaixo. Estava a participar pela primeira vez. Ele também está aqui. Super Heavy Samurai. Vamos ver aqui. Vagão. Turno 1. Ah. Já foi buscar. Ali Soul Piercer. Vai equipar aqui. O Soul Piercer. No vagão. E ainda tem aqui. Soul Peacemaker. Ou seja. Bom. Bom. Ah. Turno 1. Traz aqui o Giga Gloves. Proteção. Boa proteção. Ainda tem aqui. Ah. O efeito do Soul Piercer. Vai buscar ali o Tuner. Muito. Muito. Vai conseguir aqui. Fazer o Musashi. O Musashi. Lá está. Consegue reciclar ali o Tuner. O Giga Gloves. Vai reordenar as 5 cartas. Do topo do deck. E. Já tem aqui também. Stealth Ninja. Ele não vai fazer já o Stealth Ninja. Para. No caso de. O oponente. Conseguir lidar com ele. Mas. Então. Vamos ver aqui. O Spirit Master. Ali. Solitário. Solitário. Tributa. Se traz o Tuner nível 3. Vai haver aqui. Square Saga. E ali. O Spirit Master. Removido. Destrói ali. O Musashi. E ele ainda vai remover. O Musashi ali. Do cemitério. E fazer aqui escadinha. Tem aqui. O Sun Saga. No entanto. Havia ali a proteção. Do Giga Gloves. Lá está. Muito. Muito perigoso. Vai haver aqui. Tuner nível 1. Ali. Anon Synchron. Vai haver ali. Normal Summon. Depois do Vagão. Ah. E agora. Vai haver aqui. Soul Piercer. Vai conseguir fazer aqui. Outro Musashi. E lá está. Vai custar caro. O Sun Saga. E ele ter atacado ali. Com o Sun Saga. Ah. Porque agora. Já foi buscar aqui. O verdinho para a mão. Ah. Tem aqui. Outro Soul Piercer. Vai. Já tem ali. O Tuner. Vai equipar aqui. O Soul Piercer. No Musashi. E vai fazer o Stealth Ninja. E não só vai fazer o Stealth Ninja. Como ele tem ali o verdinho. Vai ficar com 4 mil de ataque. E vai atacar ali. Mas. Olhem bem. Ah. O que Super Heavy. Consegue fazer num turno. Ele ainda vai fazer aqui. Outro Stealth Ninja. Ainda tem ali. O Tuner. E o Araji. Olha. Olha aqui. E ataca ali. 4 mil. Certinho. Certinho. Super Heavy. A dar muito. Muito God. De GG ao David. E agora. Jonas. Contra aqui. O Nitsun. Acho que é o último replay. Que eu tenho aqui. Ah. Temos aqui. O Nitsun. Com Karakure. E Inashishi. Nós depois vamos falar. No outro vídeo. Sobre a banlist. Mas temos aqui. Inashishi. A abrir. Já tem ali. Ah. Já procurou ali. Uma carta. Já tem aqui. Com Namzan. Vai fazer aqui. Burei. Já tem aqui. Ninishi. Ninishi. Vai permitir. Outro Inashishi. Será que vamos ver? Não parece. Mas depois falamos disso. Ah. Não. Não vamos ver isso muito mais. Ah. Temos aqui. Musashi. Reciclar ali. O Inashishi. E. Vamos ver aqui ainda. Gama Oil. Vai trazer ali. Ninishi. Bom. Bom. Turno 1. De Karakure. E Bureido. Ainda vai trazer outro. Ah. Ainda vai conseguir usar o efeito do Burei. Muda ali o Ipad de posição. Ainda compra aqui mais uma carta. E aqui. Full Back Row. Turno God. 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 Do Nitsen. Ah. E depois temos ali. O. Ah. Ali Blue Eyes. Houve ali consonância. Vai haver aqui. O Negate. Do. Do efeito do Sage. Aqui com a Cashin. Ainda vai haver ali um Cyclone. Na Bad Aim. Aqui vai haver Dragon Spirit of White. Tudo bem. Vai remover a carta aqui atrás. É Karma Cut. Esquece. Esquece que ela não te merece. Mas ele tem ali Blue Eyes na mão. Ou seja. Vai forçar já ali. O Blue Eyes. A gastar ainda mais recursos. Já jogar ali o Blue Eyes. Agora. Burei. Vai ativar ali o efeito. Ah. E vai haver ali uma segunda Karma Cut. No entanto. Vai conseguir passar. Pelo. Pelos dois mano. E aquele controle. Que o Karakure teve turno. Foi mais do que suficiente. GG. Aqui ao Nitsen. Agora. Estamos no que interessa. Que são os resultados. Antes de mais agradecer. A todos aqueles que estiveram a ver. Todos aqueles que participaram. Mas o que interessa é isto aqui. Numa semana. Em que tivemos seis pessoas. A disputar o primeiro lugar. Em primeiro lugar. Ficou o David. Que estava a participar pela primeira vez. Com Super Heavy Samurai. Que nós vimos aí. 15 mil e 300 pontos. Muito. Muito. Muito bom. Mas como eu disse. Seis jogadores a disputar. Em o primeiro lugar. Os cinco que vocês estão a ver. O Nitsen caiu um bocadinho mais. Temos aqui. O Ramos. 2, 7, 3. 13 mil e 100 pontos. De Black Wings. E apenas com menos de 100 pontos. O Ryozaki. Que usou o Cyber Dragon. Mas como vimos aí no replay. Shiranui. Depois aí. Com 12 mil e 300 pontos. Quarto lugar. Nonato. De Blue Eyes. E o Pan. Com 11 mil e 700 pontos. De Dragon. Estão a ver. Tudo muito perto. Uns dos outros. Podia ter acontecido. Qualquer coisa. Ali no fim. Mas foi uma Challenger Series. Muito. Muito bem disputada. Estão todos. De parabéns. Eu agora. Vou vos mostrar. Então. Os decks mais utilizados. Na sala. Antes de passar aí. Aos decks do top 3. Pessoal. Aqui. Podem. Então. Ver. Os decks mais utilizados. Aí. Na sala. E uma Challenger Series. Lá está. Bastante. Equilibrada. Teve. Bastante. Variedade. E não houve. Nenhum deck. Que se sobressaiu. Assim. Imensamente. E daí. Também. Ter sido. Bastante equilibrado. Todas as partidas. Termos várias pessoas. Ali a disputar o top. Foi uma Challenger Series. Incrível. Mas podem ver aqui. Com 3 decks. Estivemos. Karakuri. E o mais alto foi o Nitsen. Que. Estava ali. No top 6. Ele acabou por ficar em 7. Perdeu aí. Mais aí. No fim. Mas estava ali. Naqueles 6. Que estavam a disputar o top. Muito. Muito bem. Super Heavy Samurai. Que. Acabou mesmo. O David. Por ganhar. A utilizar. Super Heavy Samurai. Super Heavy. No primeiro lugar. Dragunity. O melhor. Houve ali 3. O melhor. Ficou ali. Em 5º lugar. Cyber Dragon. Também tivemos aqui. O Shiranoi. Tivemos ali. 3. O Ryuzaki. Usou o Shiranoi. Ficou ali. Em 3º lugar. Cyber Dragon. O Ryuzaki. Também utilizou. Mas não sei exatamente. Qual é que foi o melhor classificado. Mas temos ali. 3 decks. 3 Cyber Dragons. E lá está. Tudo de decks. Estavam a funcionar. Muito. Muito. Muito bem. Tivemos ali. 2 Dark Magicians. 2 Black Wings. Sendo que um deles. Ficou aí. Em 2º lugar. Bastante. Bastante bom. Depois tivemos ali. 2 Heróis. 2 Invoked Magicians. 2 Triamids. 2 Blue Eyes. E 2 Lunalight. Lunalight. Também está a popular. Aí. Com todos os decks. Sincros. Que estão aí. No meta. Gostei bastante. Um Dark Lord. Adorei. Ali. Dark Lord. Imensamente God. Tivemos aí. Uma versão. Cavalaria. Com Light Sword. Mas que era muito focada. Em usar lá. O outro Parasita. E o. E fazer o Dark Cavalry. Por isso. Também. Também achei interessante. Se calhar. Não vi. Os melhores replays. Desse. Nesse deck. Mas. Se forem ver aí. Na stream. Podem ver. Ter ali um cheirinho. Tivemos um Infernity. O LMLP. Tentou usar aí. O Infernity. Tivemos aí. Um Evil Eye. Tivemos. E o Zenjo. E o Zenjo. Lembro-me que era o DV. Que estava a utilizar. Utilizou Lunalight. E o Zenjo. Tivemos aí. Grave Keepers. E o Jama. Lá está. Há lugar a essa diversidade. Se tentarem utilizar aí. As coisas. Isto depois de aquecer. O pessoal também. Tenta usar decks diferenciados. Wind Up. Nós vimos aí. Muito. Muito God. Gostei bastante. Preda Plant. Preda Plant. Tenho pena de não ter colocado aí um replay. Mas não dá para colocar os replays de toda a gente. Mas se forem ver a live stream. Preda Plant com o Neos. Com o Neos Fusion. Parecia uma ideia bastante interessante. Gostei aí de ver. Tentarei fazer vídeo disso aí no futuro. E depois tivemos ali um Arrow Mage. Arrow Mage que é sempre um fun deck. Bastante engraçado de jogar. Foram estes assim. Este é o Round Up dos decks. Eu agora pessoal. Vou-vos mostrar então os decks do Top 3. Ok pessoal. Aqui está o primeiro deck do Ryusaki. Que ficou em terceiro lugar. Como eu disse ele utilizou. Além do Shiranui. O Cyber Dragon. Aliás ele começou aqui por utilizar o Cyber Dragon. Vemos aqui. Ele. Como eu. Ele só tem ali um portal de fusão. Um Fusion Gate. Idealmente se calhar usaria mais do que um. Mas. Em termos de monstros. Apenas um Cyber Dragon. Apenas dois Vir. E os três Core. O Core é essencial. É ele mesmo o Core do deck. E de resto. Tem ali. Tem várias cartas aqui. Para perder pontos de vida. Para conseguir acender ali. A skill. Do Cyber Style. O estilo Cybernético. Arauto do Abismo. Herold of the Abyss. É importantíssimo. Dois Chiclones. Depois lá está. Cartas de fusão. Tem ali. Apenas um Fusion Gate. Tem as três Cyber Load Fusion. Tem aqui. As três Cybernetic Fusion Support. Que. Podendo. Ser procurada. Ali. Com o Core. Bastante bom. Mas ele utiliza aqui três. Mesmo para. Aumentar a chance. De abrir. Com essa carta. Bom. Bom. Duas Storm. Ali a Tempestade. Comba. Comba bastante bem. Com magias rápidas. E mesmo com armadilha. Cybernetic Overflow. Que. Uma vez que utilizamos a Storm. Até podemos dar chain. Da Cybernetic Overflow. Utilizar o efeito dela. Para destruir cartas. Sem dar target. Cartas do oponente. E. Como ela é destruída. Por. Por um efeito. Permite procurar. A Cyber Load Fusion. Então. Muito. 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 God. Cyber Dragon. É bastante. Bom. Ainda. Depois. Ali. O Extra Deck. Nada a que saber. Um Cyber End. Um Quimera Deck. Dois Rampage. E depois. Ainda. Arranjou espaço. Para colocar. Ali. É que só existe. Dois Rank 4. E um Rank 5. Que. Também. É interessante. Lá está. O Rank 5. Dá para fazer. Ali. Com o Cyber Dragon. Ou com os. Com os Rampage. Por isso. Se houver a possibilidade. Ele. Se calhar. Faz isso. Às vezes. Para lidar com. Cartas setadas. Não sei. Não sei. Não sei. Mas. E é interessante. O segundo deck. E que ele usou mais. Ou que eu vi. A utilizar mais tempo. Foi este. Shiranui. Não se deixem enganar. Shiranui sem trepe. Ele fez aqui. Um misto. Do Shiranui Controlo. Com o Shiranui Combo. Porque ele usa ali. A Katon. Que é essencialmente. Do combo. Mas. Uma ideia. Até interessante. Acho que mistura um pouco. Do melhor. Dos dois decks. Tem ali o controle. Com as armadilhas. As balistas. A comporta. Mesmo. A BD. Uma pontaria. Mas depois ali. A Katon. Funciona ali. Removendo os nossos monstros do cemitério. Ok. Tem ali um Coribo. Tem as duas escudeiras. Das duas Squares. Bastante importante. Solitário ali. Dois. Um Spirit Master. Aqui dois. Caveira. Dois. Esqueci o nome do nome. Zombie Skulls. Não me lembro do. Samurai. Samurai Skull. E ali. Dois Tuners. Nível. Nível dois. Ali o Spectral Zord. Nada. 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 De realçar. Tirando o facto. De ele não estar a utilizar. A Gozuki. Não sei se é por não ter. Se é mesmo por opção. Talvez. Só o Samurai Skull. Porque. Mesmo quando o Samurai Skull. É destruído. Por efeito. Ele ativa o efeito. E traz um zombie do deck. De resto. Ele tem ali. Forbidden Lens. Tem ali o Cyclone. Para tentar abrir o OTK. Para se calhar. Lá está. É uma. É uma fusão dos 10 decks. Acabou por dar bom. Estava a dar bom ali. No top. Por isso. GG. Aí ao Ryusaki. Memo. Em termos de extra deck. Ele não está a utilizar o ADS. Está. Dois nível 10. Dois nível 8. E depois. Nível 6. Tem. Dois Samurai Saga. E um Archfiends. No biscold. Podia arranjar ali. Espaço para um ADS. Em vez do. Do Samurai Saga. Ali nível 6. Mas assim. Está. Está. Deu quase bom. Ficou aí em terceiro lugar. Muito perto de ficar aí no segundo lugar. GG. É o Ryusaki. Agora. Temos aqui. 100% free to play. Um Blackwing. Peak Performance. Aqui. Do Ramos. Do 273. E. 100% free to play. Eu não sei. Mas. Que é. Ainda. Um bom deck. É. Lá está. Ainda. Bastante semelhante. Aos. Aos Blackwings. Que têm sido utilizados. Aí. Em salas. E tudo mais. Mas aqui. Com ofrendas. Acho que é. A única coisa. Realmente. De realçar. Ou diferenciar. Tem ali. Os 3 ciclones. Tudo bem. Mas tem aqui. 2 ofrendas. Muito God. Ali. No extra deck. Black Rose Dragon. Black Rose Dragon. Tendo. O follow up. De Simone. Na mão. Com outro Blackwing. É bastante. Bastante God. Dar nook. No campo. E depois. Ativar ali. O efeito. Do Simone. Na mão. Para. Para. Abrir o ATK. Nossa. É muito. Muito God. Mas de resto. Tem ali. Os 2 dragões. O Pixie. E o Ferry. E os 3. Synchros. Blackwing. Shidori. Raikiri. E o Joe. E ainda ali. O Trishla. Para. Eventuais comporta. Os monstros que levei comporta. E fiquem ali. A bloquear o campo. Dar para. Para tirar. Muito. Muito God. GG. Aí. Ao. Ao rampos. Também esteve aí. Bastante. Bastante perto. De conseguir. Mas. No fim. Super Heavy. Samurai. É. Incrível. Super Heavy Samurai. Deu muito. 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 Muito bom. Neste. Neste. Challenger Series. E. Temos aí. Um Super Heavy Samurai. Com Defense Charge. E olhem só. Tem ali. Dois vagão. Tem ali. Aquele. Sincron nível 1. Que eu gostei. Bastante. Quando eu o vi. Pela primeira vez. Eu vi. Oh. Um Tuner nível 1. Entra Special Summon. Fácil. E faz. Faz. O nível 5 ali. Com o vagão. Muito. Muito. Muito bom. Lá está. Maneiras. Maneiras. De aceder. Mais facilmente. Ao Musashi. Permite reciclar. Outros. Outros Super Heavy. Ali do cemitério. Mesmo. Depois reciclar. E mesmo. O Tuner. E fazer ali. Escadinha. Para o nível 7. Muito. Muito God. Depois o que interessa. Os Soul Piercers. Três Soul Piercers. E dois Soul Peacemaker. Para procurar. Para rodar bem o deck. Tem a proteção. Dos dois Kite Roid. Ele tem ali. Dois Giga Gloves. Também. Não usa três. Bom. Tem ali. Um Araji. Nível 5. Que entra especialmente fácil. Flautista. Sempre bom ter um. Porque é proteção. No cemitério. De alvos. E depois. Ele tem ali. Três Tuners. Nível 2. Usa apenas. Um Verdokas. Ali do nível 3. E um. Soul Horn. Aquele para atacar duas vezes. E utiliza também. Aquela. Aquela armadilha. Do Damage Diet. Que eu não me lembro. Exatamente. Qual é que é o efeito. Então. Eu não me lembro. Exatamente. Qual é que é. O efeito. Vamos procurar aqui. E o efeito. E o efeito. E o efeito. E o efeito. Profício. Vamos ser profissionais. E verificar. Exatamente. Corta a metade. Todo o dano. Levado neste turno. E depois podemos banir esta carta. Do cemitério. Cortamos a metade. Todo o dano. Por efeito. Neste turno. Não podemos. Ok. Ok. Não podemos cortar a metade. Duas vezes. Com este efeito. Mas basicamente. Impede. Também de levar ali. O OTK. Basicamente. É isso aí. Depois ali. No extra deck. Dois nível 7. Tem ali o nível 6. O nível 6. Por acaso. É bastante bom. Dá para fazer ali. Mesmo. Com um dos níveis 4. Com o soul piercer. Ou com o vagão. E o tuner nível 2. Limpar ali a back row. Do oponente. Consegue ser muito god. E lá está. O nível 6. Ali com o anão. Do sincron. Também faz ali. O stealth ninja. Bastante. Bastante god. Gostei bastante. De ver aí. Já sabem. Podem deixar. As vossas opiniões. Aí nos comentários. Sobre os decks. Utilizados. E tudo mais. Basta estarem inscritos. Para poderem participar. Aí. No nosso torneio. Semanal. Lá está. Todas as sextas-feiras. 22 horas. De Portugal. 19 horas. Do Brasil. Estejam. Atentos. Convém entrar lá. No discord. Também depois. Para confirmar. As vossas inscrições. Mas. É isso aí. Foi um challenger series. Espetacular. Na próxima sexta-feira. Temos mais. Que já. Já será um torneio. Já com bundle list. Por isso. Estejam. Atentos. Mas é isso aí pessoal. Muito obrigado. A todos aqueles que participaram. Todos aqueles que estiveram a ver. Na stream. Ou todos aqueles. Ou também. Todos aqueles. Que estão a ver aí o vídeo. Que partilham. Que deixam o gosto. Que estão inscritos. E. Pessoal. Eu vejo-vos no próximo vídeo. De Yu-Gi-Oh! Dua Links. Aí no canal. Até lá. Fiquem bem. Fui. Tchau.